A minha alma engrandece e glorifica o Senhor Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Meu Salvador, meu Salvador Meu Salvador, meu Salvador Ele olhou minha pequenez Fez-me bendita entre as nações Realizou em mim maravilhas O Poderoso 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 Salve Maria Salve Maria Grande alegria chegar em sua casa no início de mais um mês Chegamos no mês de novembro E eu já quero profetizar que será um novembro de muitas graças Mas espera aí, Sônia, não é o mês de maio? Gente, o mês de novembro a igreja vai celebrar também o dia da aparição de Nossa Senhora das Graças No dia 27 de novembro Então se prepara para vivenciar um mês de muitas graças Eu tomo posse E eu convido você também a tomar posse Já profetizando na sua vida, na sua casa, na sua família Na Canção Nova Que nós viveremos o mês de muitas graças Vamos aplaudir? Porque Nossa Senhora Ela disse para Catarina de Laborré Eu mesma estarei contigo E derramarei muitas graças Então o que é que Nossa Senhora tem para nós neste mês? Muitas Muitas graças Então prepare o seu coração e reze conosco com muita confiança Vou acolhendo você em sua casa Dando boas-vindas para quem já está aí Com o terço nas mãos e com a disposição do coração para a oração E é claro, com você em casa Eu já vou acolhendo com grande alegria Porque estamos de volta, gente Na Hermida da Mãe Rainha Tempo firme em Cachoeira Paulista E eu quero acolher os peregrinos que estão conosco neste final de semana Porque tem acampamento, novas comunidades com o tema Peregrinos da Esperança E também acontece a Conferência Secreto Que também vai reunir peregrinos lá no Centro de Evangelização Vamos dar um tchauzinho para quem está em casa? Acolhendo uns aos outros Estamos na Canção Nova Porque estar na Canção Nova é... Vamos aplaudir uns aos outros Nesta alegria de estarmos reunidos E é claro, eu quero pedir agora palmas caprichadas Porque atenção você que ligou na TV Canção Nova agora Porque tem boas notícias Chegamos ao 100% Bendito seja Deus É isso mesmo E nós estamos aqui agradecidos, né? A você que ama esta obra de evangelização E neste 100% a gente sente o seu amor Você que fez a sua doação chegar até nós Durante todo este mês de outubro Deus lhe pague E recompense Em bênçãos Em graças Em saúde Louvado seja Deus Pelo 100% Quero também... Gente, hoje eu vim rezar com Maria E eu trouxe a minha Maria Venâncio, né? Quero dar boas-vindas para minha filha Maria Venâncio Que vai rezar conosco Mas também ele, o Padre Bruno Antônio Sua bênção, Padre Bem-vindo Deus abençoe, Sônia Deus abençoe o povo de Deus Aqui na Hermida Como é bom poder rezar aqui na Hermida, né? Você também de casa Que nos acompanha pela TV Canção Nova Que bom poder iniciar este mês Como a Sônia bem disse Proclamando que será um mês de muitas graças Isso mesmo Devemos iniciar este novo tempo Este novo mês assim Abertos para as graças que Deus tem Para derramar sobre nós Amém Acolhendo também a Patrícia Que está conosco Bem-vinda Obrigada, Sônia Sempre uma alegria estar aqui na Hermida E ver essa Hermida cheia, né? Para rezarmos juntos O texto Mariano E apresentar a nossa mãe As nossas intenções Também quero acolher o Rafael no violão Bem-vindo E vamos profetizar uns aos outros Eu já quero dizer para o Rafael Que seja um mês de muitas graças na sua vida Escolhe alguém do seu lado E profetiza na vida dessa pessoa Dizendo Que seja um mês de muitas graças Na sua vida Na sua família Amém 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 Ah, está acompanhando em casa, então já colocando aqui o aniversário da Luísa. Quero também colocar, gente, a dona Conceição, lá de Belo Horizonte, né? A Patrícia, o padre Bruno, conheceu a dona Conceição. Gente, ela tem 102 anos e ela acordou na madrugada para rezar o rosário conosco. Então, está acompanhando em casa. Um grande abraço para a Conceição, que veio aqui na Canção Nova. Quero também colocar a madrinha da Luciane e a Maria do Carmo, que estão acompanhando em casa, aniversariando nesse dia. Um grande abraço para você. Tem mais gente fazendo aniversário aqui no meio de nós? Ali, gente, vamos aplaudir aqui do ladinho, Deus abençoe. Lá atrás também tem aniversariante, aniversário de casamento. Vai levantando o braço para a gente poder encontrar você. Quero também receber, gente, pela primeira vez, atenção, primeira vez aqui da Canção Nova, o casal do Guarapari. Cadê o casal de Guarapari? Aqui, gente, olha, primeira vez deles na Canção Nova. Vamos aplaudir? E eles vieram emocionados, dizendo que rezam o texto conosco e estão aqui pela primeira vez. Que lindo! Sejam bem-vindos e que seja a primeira de muitas e muitas vezes aqui na Canção Nova. Padre, as intenções. Sim, nós queremos rezar pelo aniversário de Edivaldo Borges da Silva. Ele está aqui presente? Sim, não. Ele está nos acompanhando de casa. Ele pede também aqui oração por toda a família. Rezamos pela saúde de Graziella, Ivanildo e Lídia e família de Cariacica, Espírito Santo. E rezamos aqui também, ela coloca em louvor, em agradecimento por uma graça alcançada. É a Cláudia de Vila Velha, Espírito Santo. Amém. Patrícia? Quero rezar por todos os que estão me pedindo oração lá no meu Instagram, PatiCoelhoCN. Rezo pela sua intenção. E como eu coloquei lá, rezo também pelas minhas intenções, né? Rezo também por toda a minha família, em especial pela conversão, cura e libertação do meu irmão, que se chama Messias. Amém. Eu também quero rezar pela Delma e seu esposo, que rezam conosco de Cuiabá. E também o Léo e a Célia Regina, que rezam conosco de Sorocaba. Quero também rezar pela saúde da minha tia, a Aparecida, que está internada. Mas também rezando com você pelas intenções do coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Nesse mês de novembro, o Papa nos convida a lembrar com muito carinho em nossas orações. Rezar aquela criança que perdeu seu papai, perdeu sua mamãe. O mesmo pai e a mãe que perdeu seu filho. Rezar pelos viúvos, as viúvas. Então vamos trazer em nosso coração amanhã, dia dos finados, nós já queremos rezar pelas almas dos fiéis falecidos. Tem alguém na sua família que já está na eternidade? Sim ou não? Sim. Então traga essa pessoa em seu coração e vamos oferecer esse texto por elas. Rezando com muito carinho e com muita devoção. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor, e eu quero dizer para você, a esperança não decepciona. Hoje eu trago a minha filha Maria, com 12 anos, mas em 2010 eu entrava aqui para a ermida da Mãe Rainha, para trazer a notícia de um aborto espontâneo que eu estava vivendo. E quantas pessoas naquele ano choraram comigo. Mas hoje a Maria vem rezar conosco. E ver a minha filha aqui rezando, veio muito forte o meu coração, de dizer para você, a esperança não decepciona. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, vencedora, três vezes admirável, rogai por nós, Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E para que o mês de novembro seja um mês de muitas graças, juntos nós nos consagramos a Virgem Maria, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Como coisa e propriedade vossa. Você aqui na ermida, você de casa, apresente todos os objetos de devoção que você quer que o padre lhe abençoe, apresente a água, as imagens, os escapulários, os teços, que juntamente com essa bênção sobre você, Também irei abençoar os sacramentais e os objetos de devoção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria A Mãe de Deus e Nossa Mãe Desça sobre você e sobre tudo aquilo que você apresenta A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Quero agradecer você que veio rezar conosco, você em casa também Lembrando que amanhã, 6 horas da manhã, eu te espero na live Lá no Instagram, arroba Sônia Vedâncio CN Estou voltando amanhã para a nossa oração do Santo Rosário, tá bom? E no 3, nós vamos dizer juntos, Viva Nossa Senhora, tá certo? Mas eu quero ouvir vocês dando esse Viva Entusiasmado para Virgem Maria No 3, com vocês, hein? 1, 2, 3 Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Viva!